Olá, consumidor! A Black Friday está chegando, muitos consumidores estão aguardando, mas todo cuidado é pouco. O primeiro cuidado é avalie se realmente você precisa comprar aquele produto naquele momento. Não é porque está barato que a gente vai comprar. Segundo, você pode comprar, você tem dinheiro para comprar, porque financiar, usar cartão de crédito é sempre um risco. Verifique se de fato esse produto está com preço convidativo. Então é importante que o consumidor, além do comércio online, também considere pesquisar no comércio de rua. É possível encontrar preços bons, formas de pagamento diferenciadas, então é importante o consumidor pesquisar. E o último cuidado é verifique se de fato na Black Friday aquele desconto, aquele preço é realmente menor do que em outros momentos. Hoje os buscadores dão essa informação com alguma facilidade, então o consumidor tem que ficar atento. Hơn você que eu atribui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL